Tivemos a magnífica missão de, desde manhã, percorrer o rancho de baixo. Vimos a precariedade que essa comunidade enfrenta. Falta muito em termos de infraestrutura. A gente vê que a questão da energia elétrica precisa ser melhor trabalhada. Vimos também o quanto é precário e é necessário que sejam feitas ações no sentido de que tenha o saneamento básico, porque as famílias não têm banheiro, a água são apenas algumas torneiras e tem muita dificuldade. E, principalmente, a questão mais grave que eu verifiquei foi a questão de moradia. As pessoas, as famílias não têm as casas de alvenaria, são casas de taipa, muitas delas já danificadas por conta da ação da chuva. Então, temos um grande desafio para fazer e, nesse sentido, precisamos unir as forças, tanto o governo federal, estadual e municipal, para que a gente possa atender essa comunidade como ela realmente merece. E a gente anotou várias demandas, dividimos algumas tarefas e, dentro daquilo que nos coube articular, a gente vai dar os encaminhamentos para que a comunidade possa viver com uma condição de mais dignidade. A senhora viu algumas apresentações culturais aqui na comunidade. O que mais me chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção, eu diria que não foi nem... Tem a cultura, a dança, que é muito bonita, mas o que mais me chamou a atenção aqui é ver o quanto que esse povo, apesar de sofrido, apesar de calejado, de ter passado por situações de discriminação, eles ainda têm muita esperança. É um povo muito amoroso, um povo muito querido, um povo muito humano e que tem vontade de melhorar de vida, e o que mais me marcou também foram as falas, que eles falaram em vários momentos. A gente não quer o peixe, a gente quer que nos ensine a pescar. Então, acho que isso é o mais bonito, mostra o quanto eles têm vontade de mudar de vida, o quanto que eles precisam de atendimento, de acesso às políticas públicas, para poder realmente ingressar no mercado de trabalho, ter uma consistência, ter sua autonomia, assim como qualquer cidadão brasileiro tem direito e sonha com uma vida melhor. Legenda por Sônia Ruberti